Conhecer o perfil do cliente, definir corretamente o local para abrir a livraria e saber o que pode ser utilizado em termos de infraestrutura são informações indispensáveis. Entretanto, como acontece em qualquer empreendimento comercial, o sucesso de uma livraria não depende somente disso. É muito importante também implementar medidas administrativas apropriadas, desenvolver campanhas de marketing e adotar estratégias comerciais que juntas contribuirão para o sucesso da livraria. Com isso, espera-se que a sua loja se estabilize comercialmente em menos tempo e que se torne referência para os clientes de um bairro, de uma cidade ou até mesmo de uma região.